Fala pessoal, seja muito bem-vindo a esse vídeo, esse vídeo eu vou ensinar a vocês como que vocês podem analisar os mercados, vocês estão vendo aqui que estou no candle diário, todos os dias a gente vem operando, hoje em específico eu não operei, só operei na conta do coptrade, mas eu vou mostrar para vocês hoje como que vocês preveram uma tendência do mercado, naqueles dias de mais instabilidade, como que a gente filtra notícia para saber se o dia vai ser mais agressivo, menos agressivo, para a gente poder manter um aumento de assertividade. Para quem não sabe, esse aqui embaixo é uma otimização, que é um robô que eu já estou desenvolvendo, ele já tem um dado histórico desde 2015, que teve uns rebaixamentos aqui em 2015, mas eu estou já corrigindo isso daqui, mas olha aqui, olha o grau de acentuação desse robô, né? Esse robô, ele é totalmente desenvolvido com inteligência artificial, ele é o Bulu7 Pro em uma das suas configurações, lembrando que a gente tem configuração com lucros aqui de mais de um milhão de dólares, olha aqui, essa daqui por exemplo, essa daqui 750 mil dólares, ok? Então tudo isso a gente está otimizando para poder mostrar para vocês que a gente consegue melhorar muito mais os nossos robôs com inteligência artificial. E aqui, olha, eu vou mostrar para vocês como que a gente prevê uma tendência, tá bom? Quais as perguntas que a gente deve fazer para poder estar operando com inteligência artificial? Para quem não conhece essa inteligência aqui, é a Copilot da Microsoft, tá? Uma inteligência que tem a versão paga e a versão gratuita. Para você estar adquirindo, basta você clicar no Google aí e pesquisar sobre esse nome aqui, Copilot. Você vai poder até instalar no teu computador, tá vendo? Tem a versão free, nem precisa da versão pro porque as informações que a gente pede não tem necessidade de você contratar, então você vai estar economizando aí, tá legal? Então, vamos lá, vou começar pelo início aqui, eu já fiz as perguntas para poder adiantar o vídeo e aí eu vou mostrar para vocês as perguntas que eu fiz, lembrando que eu tenho 20 perguntas que eu faço quase que diariamente, umas 5 diariamente, umas 10 semanalmente para poder prever as tendências aqui do mercado e essa inteligência ajuda a nós bastante, entendeu? Então, vamos lá. Eu comecei aqui com a pergunta aqui, qual a expectativa do mercado de Forex do ativo XAUUSD? Para hoje, né? E ele me respondeu, a expectativa para o ativo XAUUSD, ouro dólar americano, no Forex é para hoje, é uma tendência de alta, de acordo com as análises, ele puxa a informação da Investing, mas também puxa da Finviz, de onde eu quiser puxar, ok? E aí está dizendo que foi compra forte. Para comprovar isso, olha o dia de hoje, eu estou no candle diário e olha aqui, compra forte, o mercado só subiu. Então, olha como isso pode nos ajudar, só que a gente vai mais a fundo ainda. Eu quero saber se tem notícia relevante para que eu possa me precaver. E aí eu fiz a seguinte pergunta, né? A tendência atual do XAU, opa, perdão, não é aqui, aqui ó. Então, existem eventos macroeconômicos ou notícias específicas que podem afetar significativamente o desempenho desse ativo hoje? Se sim, qual é o potencial e impacto desse evento, né? E ele falou, não, consegui encontrar nada de notícia ou eventos macroeconômicos, né, em específico, que possa afetar significativamente o desempenho do ativo ou do dólar, né, hoje. No entanto, é importante lembrar que o mercado de fotos é muito dinâmico e tal, tal, tal. Os principais fatores que podem influenciar, no fato de boas coisinhas aqui, tá bom? O potencial e o impacto, tal, 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 né? E aí é quem dá um alerta, né? Por favor, note que essas informações são baseadas em análises e previsões e o mercado de fotos pode ser influenciado por muitos fatores. É sempre importante ter sua própria pesquisa e considerar vários pontos. Só que, pessoal, aqui são sites de confiança. Ele puxou seis sites aqui pra mim, ó, tá vendo? Ó, TradingView, BR Invest, Maringapost, Maringapost, né, não sei o nome, eu não conheci isso daqui, Earn2Trade, é muito boa essa plataforma aqui, eu conheço, né, Operarforex e a BR Invest. Então, tipo assim, não adianta você querer tirar sua análise sozinha, sendo que aqui a gente tem todos esses filtros nos mostrando que realmente é compra forte no dia de hoje. Então, é aquele dia que se você opera com um robozinho, por exemplo, Blue 7, você pode vir no robô e habilitar, por exemplo, aqui, ó, aqui em cima, tá vendo, ó, Permitir Venda? Por exemplo, você deixa, não. Se você tá vendo que o dia de compra forte, deixa só pra comprar um robô. Você entendeu que legal é isso daqui? Então, isso aqui, pessoal, é um upgrade tão grande que, de verdade, pouquíssimas pessoas vão preocupar. Eu poderia estar vendendo um robô e esquecendo, né, de que você existe. Mas, não, eu me preocupo e eu gosto também de fazer isso e eu faço isso aqui, praticamente, diariamente eu faço, tá? Dá pra eu puxar também notícias como qual que é os maiores impactos da semana, entendeu? Dá pra eu operar também, por exemplo, qual que é os principais cenários e qual que é o nível de risco da semana. Enfim, eu preparei 20 perguntas aqui e pra quem tiver interesse, manda lá no meu Instagram. Pô, Michael, gostaria de saber, né, as 20 perguntas pra fazer no Copilote, né? Porque acredito que lá eu consigo te ajudar melhor, porque são bastante perguntas e bastante pertinentes aí pra poder estar mandando pras pessoas. Aí eu envio pra você lá no meu Instagram, tá bom? Pra quem não sabe qual que é o nosso Instagram, eu vou deixar aqui. Esse aqui é o nosso Instagram, ó, takem7fintech, tá bom? Aqui você pode acessar e manda uma mensagem aí pra mim que eu vou estar enviando pra você gratuitamente. Eu quero realmente te ajudar pra que você, mesmo que você não opere com os meus robôs, você consiga ir até operando manual, ou até mesmo operando com os meus indicadores. Tem o indicador FIMVIS, o indicador TQM7. São coisas que, por exemplo, poxa, meu, tá indicando compra forte no ativo. O que eu posso fazer? Ah, só compra no dia de hoje. Então, em cima do indicador, a gente vai só o quê? Comprar, entendeu? É basicamente isso. E aí você pode fazer pra qualquer ativo. Você pode fazer pro Bovespa, você pode fazer mini índice e mini dólar, você pode fazer eu no SD, você pode fazer qualquer tipo de pergunta relacionada ao mercado financeiro pra ferramenta, tá? Eu não vou ensinar como instalar, como mexer, porque, assim, essas informações aí tem tudo gratuito no YouTube, né? Você vai aprender a mexer ela através do YouTube na ferramenta. Só que ela é gratuita, tô ajudando você aí a realmente se sobressair com os seus resultados. A única coisa que eu peço em troca é que você deixe o seu like, deixe o seu comentário se você gostou do vídeo, e também compartilhe aí com seus amigos pra poder ajudá-los, né? Porque o mercado é tão grande que dá pra todo mundo ganhar uma fatiazinha, beleza? Aí, se você tiver interesse nas perguntas, acessa lá o meu WhatsApp, perdão, o meu Instagram, que lá no Instagram eu vou estar enviando pra você, beleza? Sucesso pra você, bons trades e ótimas negociações, tá bom? Tchau, tchau, até mais!